O nosso próximo desafio vai envolver os jejuns de protocolo OMAD com jejum de 24 horas e outros protocolos alternados também. A grande vantagem que a gente vê cada vez mais, a gente vem explorando, é a parte do jejum, protocolo de jejum e suplementação. Então a suplementação é muito importante, a gente cada vez mais vem percebendo como as pessoas conseguem praticar melhor o jejum porque elas se sentem melhores, mais confortáveis, com a sensação de saciedade, com menos cravings, com menos vontade de ficar comendo, de beliscando, menos dor de cabeça. Então, ai já fiz minha inscrição, fantástico. Quanto menos desconfortável você estiver, mais fácil o jejum vai acontecer, né? Porque as pessoas acabam desistindo pela questão de se sentirem desconfortáveis, às vezes com dor de cabeça, às vezes com uma certa tontura, mas o que eu já falei pra vocês, as primeiras 12 horas são sempre as mais difíceis, principalmente pra quem tá começando, as primeiras 12 a 14 horas são as mais difíceis, principalmente pra quem está no início. Então, se você um dia fizer de 14, 15 horas e sentiu dificuldade, não desista, tente novamente, vai tentando, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, tá? Porque é muito importante que o seu corpo vai começar a mudar a forma de funcionar através dos nutrientes. Seu corpo tá acostumado, está viciado em comer em açúcar, em carboidratos o tempo todo. Então, esses primeiros jejuns é como se o seu corpo estivesse pensando, peraí, agora existe outro nutriente aqui, existe gordura, existe aqui outro nutriente, outro combustível, que não é só açúcar. Então, o seu corpo mesmo entra naquele processo de adaptação e um certo tipo de abstenção, né, gente? A gente tem que entender que a alimentação que a gente tem hoje, ela é muito mais hedônica, ela é muito mais vinculada ao prazer do que com a questão fisiológica, né? Muitos dos nossos hábitos alimentares estão muito mais associados com a busca pelo prazer do que pela fisiologia de você matar sua fome, né? Eu recebo muitas pacientes falando que elas não comem porque sentem fome, simplesmente por um aspecto compulsivo, por aquela vontade de busca de um prazer, ou porque a pessoa não tá se sentindo muito bem e ela quer buscar na comida alguma sensação que lhe traga prazer. Então, por isso que quando a pessoa começa a praticar o jejum, ela sente também esse fator, mas isso é treino, né? Cada vez mais que você vai insistindo, você vai dando, desculpa, gente, você vai mudando as regras do seu organismo, né? Você vai se reeducando. Quando a gente fala de reeducação alimentar, é justamente isso. Você está se reeducando. Então, tenha paciência com o processo, não desista de você, não desista do processo que está nas suas mãos, né? Eu sempre falo, o controle da sua saúde está só nas suas mãos. A gente hoje tem profissionais, tem pessoas que nos auxiliam, temos muitas possibilidades de auxílio, mas a função principal, a responsabilidade principal é sua. E não vem, não acreditem, não pensem que vocês vão poder comer tudo que vocês quiserem e que vocês depois só vão tomar um remédio que vai tudo ser resolvido, que isso, gente, não existe, tá? Vocês sabem disso, que esse milagre, ele não existe, tá bom? E quem aí está em jejum hoje? Então, aqui, um, na verdade, hoje, esse artigo que eu queria compartilhar com vocês, eu vou colocar aqui a capa dessa pessoa que escreveu. Ele escreveu aqui, um dos principais artigos que ele escreveu sobre jejum e câncer, tá? Então, eu vou compartilhar aqui pra vocês e provavelmente esses protocolos, tudo que ele tem falado aqui, vai servir também não só pra pessoa que está no processo de uma doença oncológica ou de um processo de câncer, mas também de uma pessoa que esteja com muita inflamação, né? com uma doença que só consigo fazer às vezes quando escuta a sua voz. Então, Eliane, coloca meus vídeos aí na sua playlist e fica escutando o dia inteiro. Ai, gente, vocês são muito engraçadas. Ai, meu Deus. Então, ele escreveu, então, esse artigo sobre o jejum e câncer. Então, eu quero dizer pra vocês que essas orientações, elas podem se estender não só às pessoas que sofrem de câncer, mas às pessoas, em geral, que têm tido problemas de doenças mais graves, né? De ordem inflamatória, de doenças crônicas. Eliane, coloca os vídeos e fica ouvindo o mantra. Então, assim, os destaques do artigo que eu vou compartilhar com vocês, tá? Para obter resultados significativos no câncer, você deve jejuar, por exemplo, a pessoa que está em processo de quimioterapia ou qualquer processo de tratamento com câncer. Vai fazer uma cirurgia, enfim. Para você ter efeitos mais específicos e significativos, você precisa jejuar pelo menos 48 horas para obter resultados significativos. E 72 horas, você tem resultados melhores do que os de 48 horas. Ou seja, três dias são mais eficientes, é um jejum muito mais eficiente nessa questão de eliminação de células cancerígenas e na proteção das células contra danos do DNA, principalmente para as pessoas que fazem quimioterapia. Quando a pessoa faz um processo de quimioterapia, ela está sendo exposta a uma toxicidade que vai afetar não só as células ruins, mas vai também afetar as células boas. E o jejum, ele tem um efeito protetivo com essas células boas. Então, conforme esse artigo, depois eu vou deixar aqui o link para vocês lerem, conforme esse artigo, o jejum de 72 horas de três dias é mais efetivo do que o de 48 horas. Então, olha só como é interessante. Cada vez mais o jejum vem sendo explorado. E por que a indústria... Ele falou aqui. O por que que a indústria farmacêutica, na verdade, alguns estudos sobre jejum vêm sendo explorados, e muitos desses estudos que vêm sendo feitos, alguns estudos são financiados também pela grande indústria farmacêutica. Então, o que que acontece? Eles insistem, eles querem que as pessoas sobrevivam, né? A pessoa que está lá vendendo o quimioterápico, né? A indústria, ela acredita no jejum. Então, assim, o jejum é efetivo. E o que eles querem, cada vez mais, deixar claro que o jejum, mais um processo, uma estratégia de quimioterapia, vai potencializar o efeito e vai ter benefícios, não só na doença, mas na sobrevida, após os tratamentos. Então, assim, a própria indústria acredita no jejum, tá, gente? É que, assim, a indústria que vende, por exemplo, o Ozenpik, não tem por que ela falar bem do jejum, né? A empresa que está vendendo a roda, o Ozenpik, por que que ela vai falar que o jejum é bom? Por quê? Porque o produto dela está relacionado diretamente com o emagrecimento, né? O produto lá que inventou esse tipo de medicamento, né? E os médicos aí que cada vez mais estão indicando, desenfreadamente. Então, o efeito dessa medicação é realmente aumentar a questão, assim, a sensação de saciedade da pessoa. A pessoa vai se sentir mais saciada, logo ela vai comer com mais espaço de tempo, logo ela vai comer menos, que é exatamente o que o jejum faz. Então, pra essa indústria que vende remédio pro diabetes, pra emagrecer, enfim, não, o jejum não é viável, porque o remédio, eles estão tentando cada vez mais colocar isso na cabeça das pessoas, que o remédio é muito importante, né? E que sem o remédio você não consegue mais emagrecer. A gente tem visto cada vez mais, até médicos falando, né? Você chega no consultório, ele já chega com a receita, ó, você só vai emagrecer se você tomar essas cinco formas. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que o jejum é muito mais efetivo e principalmente quando a pessoa suplementa, faz outras estratégias paralelas, né, ao emagrecimento. Porque o que a gente tem que estar bem claro, o remédio por si só não faz milagre. E nem, muito menos, não faz nem em curto prazo, nem em longo prazo. Quem tem lipedema, é interessante fazer jejum? Pessoal, senti muito calor aqui hoje. É interessante que vem também, o lipedema vem de uma doença, de um processo inflamatório, né? De uma doença crônica e degenerativa, acumulativa. Então, com certeza esses jejuns, esses mesmos protocolos que a gente tá falando aqui sobre o câncer, eles vão ser efetivos em qualquer quadro inflamatório. Então, aqui, de novo, então, o jejum de 48 horas, ele é muito, ele tem efeitos significativos, né? Por isso que eu digo, 24 horas, gente, é legal, é interessante. Mas os jejuns um pouco mais estendidos vão ser mais promissores nesses processos de diminuição de processos inflamatórios. pacientes com câncer, né? Conforme esse artigo que ele escreveu, pacientes com câncer que jejuaram até 140 horas não tiveram efeitos colaterais graves. 140 horas dá mais ou menos 7 dias, né? Não tiveram efeitos colaterais graves. Então, o que ele fala? Se você não consegue lidar com o jejum, tente fazer aquela dieta que imita o jejum, que pode ser com caldo de osso, enfim, você vai ficar lá 5 dias. Em vez de ficar no jejum absoluto, ingerir algumas calorias controladas, também é um tipo de protocolo que vai ter alguns efeitos e alguns benefícios similares ao jejum, tipo caldos, sopas, alguns elementos que você consegue inserir nesse jejum com uma quantidade calórica reduzida. Também ele falou que essa redução das calorias, por exemplo, essa dieta que mimetiza o jejum, pode dar resultados semelhantes, geralmente administrado até 5 dias consecutivos. Então, assim, a pessoa que faz jejum de 2 dias, não faz sentido ela tomar caldo de ossos, nem caldo de nenhum caldo. Até a gente tem um caldo aí de eletrólitos que a gente criou até uma fórmula. Então, esse caldo é interessante você tomar a partir do segundo dia, do terceiro dia. Então, 5 dias consecutivamente você vai ver resultados utilizando essa administração calórica mínima, tá? No caso, ele tá falando também desse processo aliado com a quimioterapia. O jejum auxilia na diminuição da glicemia com toda certeza, gente. Hoje eu tava vendo um vídeo do Lair Ribeiro, ele falando que é da insulina, por exemplo, dos povos que vivem muito bem, que vivem mais, que tem longevidade, eles têm a insulina abaixo de 5 em jejum, tá? Então, a pessoa que já mediu, quem já mediu a insulina, quanto deu aí a insulina de vocês? Depois que eu comecei a praticar jejum, a minha insulina fica na faixa dos, acho que 4, 3, no jejum prolongado ela ficou em 2. Esses dias eu vi uma paciente que, na verdade, ela era uma integrante do desafio, que ela falou, Flávio, eu entrei no desafio, no último desafio, meu marido também. A insulina dele tava, acho que tava em 15 antes do desafio, e aí ele começou lá a fazer as estratégias do jejum, alimentação, e parece que quando ele foi medir 20 dias depois, tava em 2 ou em meio. Ela falou que até se assustou com a diminuição, sem medicação, gente, sem medicação. Então, insulina, glicemia, tudo isso controlado é o que vai fazer você viver mais, e vai fazer você ter uma qualidade de vida melhor. Por quê? Então, por que o jejum é tão benéfico nesse fator? Por quê? Você em jejum, insulina fica quietinha, tua glicemia fica estável, é o melhor mecanismo conhecido pra diminuir processos, elevação da glicemia, porque você não tá comendo. Então, no período do dia lá, o teu pâncreas fica em descanso, você não está comendo. Então, por isso que todos os teus processos metabólicos, eles ficam mais equilibrados, você dá um descanso, você para de toda hora tá lá, tá lá comendo. Então, aqui, voltando pro artigo, como medir a insulina? Através do exame de sangue. O Vini diz que a glicemia é 116. E a insulina? Vocês já mediram? Ó, a Verônica diz que ela estava com 142 quilos. 142 quilos? E você foi a chave para virar minha vida. Sério, Verônica? Mulher de Deus. Você perdeu quantos quilos? Manda lá no direct a sua história, por favor. Eu adoro ver esses casos. Meu pai tem diabetes e toma vários remédios de menos insulina. É possível fazer o jejum? Com certeza. A Erika diz que a pressão arterial também normalizou após o jejum. Tudo diminui, né, pessoal? Tudo melhora. Então, aqui, ó. O jejum é mais potente contra o câncer do que a dieta cetogênica, conforme o artigo desse médico. É, no caso, do que a dieta cetogênica de curto prazo ou a dieta de restrição calórica, sem corpos cetônicos. Restrição calórica sem corpos cetônicos é aquela dieta que a pessoa não controla carboidratos, mas consome uma quantidade calórica mais reduzida. Então, o jejum é mais potente que a redução ali do carboidrato, que é na dieta cetogênica, e que a restrição calórica. Então, quando falarem, ai, jejum é só importante porque é restrição calórica. Esses nutri-barrinha que a gente vê por aí, falando que jejum não tem benefício nenhum, tá aqui escrito, em alto e em bom tom. O jejum é mais potente contra o câncer do que a dieta, mesmo reduzindo calorias e carboidratos. Por quê? Mesmo você reduzindo carboidratos, o efeito de autofagia, de renovação celular, você não consegue atingir tanto quanto quando você está fazendo jejum. Então, o jejum é zero, né? Zero, zero, zero tudo. Então, é mais potente. Então, mantra, vamos repetir. Quando vier... Gente, não me mandem esses vídeos desses nutros que vocês ficam... Olha, meu cortisol só sobe quando eu vejo. Aí, a jejum diminui drasticamente o fator de crescimento semelhante à insulina. Então, para aquela pessoa que está num processo, está num tratamento de câncer em processo metastático. O que é esse processo? É aquele processo que a pessoa está em fase de proliferação. O câncer está se espalhando muito. Então, quando a pessoa está com esse processo de se espalhar muito, de proliferar aquelas células malignas, eles têm esse fator de crescimento que ele está vinculado à insulina. Então, quanto mais insulina, maior for a sua insulina, a sua secreção, mais aumenta esse fator proliferativo. Então, quer dizer que o teu corpo fica crescendo de uma forma que a gente não quer. O Jason Fung fala que quando a gente é adulto, a gente não quer mais crescer, porque tudo que cresce é irregular. Então, esse fator que o jejum diminui, o fator de crescimento, que é um dos mecanismos que o jejum é tão potente no câncer, é isso. Diminui o fator de crescimento. Então, o seu organismo para de dar suprimentos de crescimento e proliferação. Gente, não é somente na questão do câncer em si, mas qualquer processo inflamatório. Se você tem um limpedema, por exemplo, e você está num processo que só aumenta aquele processo inflamatório, é um fator de proliferação, é um fator de aumento inflamatório. Então, o jejum, ele diminui esse fator de aumento, de crescimento, de proliferação. E também, o jejum, ele, esse fator diminuído, a insulina diminuída, é a chave para proteger as células normais e, simultaneamente, sensibilizar as células cancerígenas à quimioterapia. O Clédio está falando que fez jejum intermitente, eliminou gorduras viscerais, né? Aquelas gorduras internas. É muito, muito importante. O jejum, ele vai lá, tudo que está irregular, tudo que está errado, gordura que não deveria estar ali, o jejum, ele usa esse modo reparo, auto-reparação e é onde vai eliminando tudo que não funciona muito bem. Então, sobre jejum e células-tronco. O jejum protege o intestino e mantém as células-tronco intestinais. O jejum protege as células-tronco sanguíneas para obter melhores contagens sanguíneas de leucócitos após a quimioterapia. O jejum reduz as células-tronco cancerígenas. As células-tronco cancerígenas são as que proliferam no processo de metástase. Então, o jejum reduz essas células ruins a se proliferarem aí durante o processo oncológico. Diminuindo os níveis de glicose, atrasa e previne metástase. E, de novo, glicose alta. O que a gente faz quando, por exemplo, vocês já usaram o kefir? Então, quando a gente vai lá, você recebe uma muda de kefir, você vai lá e coloca as bactérias lá. O que você coloca para essas bactérias se proliferarem? Açúcar. Então, você tem que colocar uma quantidade de açúcar para aquelas células crescerem e gerarem, se proliferarem e aumentarem aquele volume. Então, o açúcar aumenta esse processo de fermentação e de aumento. Então, é exatamente por isso que o jejum, que você não come nada, nada de açúcar, nada de carboidrato, ele vai prevenir esse processo de fermentação e proliferação. O nome desse efeito se chama, o mecanismo efeito Warburg, que é um cientista alemão aí, que descobriu isso há muitos anos. Então, assim, a indústria sabe disso. A indústria sabe que o açúcar alimenta o câncer, que comer toda hora alimenta qualquer doença, principalmente o câncer, só que isso não é divulgado, porque não é importante, não é interessante para os negócios. O jejum e teste em humanos, né? Pacientes com câncer jejuando até 140 horas com segurança não resultou em perda de peso, nem desnutrição a longo prazo. Então, essas pessoas não ficaram caquéticas, nem morrendo, porque ficaram com baixíssimo peso, com jejuns até de 140 horas, tá? Muitos se sentiam muito melhor do que a restrição calórica, que pode causar problemas a longo prazo. Os pacientes que não conseguem fazer esse jejum tão prolongado, podem fazer o jejum imitando a dieta lá, como eu falei, usando caldos, né? Fazendo lá por cinco dias uma restrição com caldo de ossos. O jejum pode eliminar a necessidade de corticoides e esteroides durante a quimioterapia, porque ele trata efeitos colaterais graves. Isso é ótimo, porque os esteroides também aumentam a glicose, que alimenta o câncer. O jejum de 72 horas tem muito mais probabilidade de obter resposta completa à terapia sem células cancerígenas do que o jejum de 48 horas. Então, o jejum de 72 horas, mais eficiente que o de dois dias de 48 horas. O jejum reduz a fadiga, a fraqueza, reduz a estomatite, que são as úlceras na boca, quando a pessoa tá lá em processo de quimioterapia. O jejum reduz os efeitos gastrointestinais, reduz as contagens sanguíneas baixas, que são as plaquetas baixas. Melhores pontuações para o funcionamento emocional, físico e cognitivo ao longo tempo. Melhor qualidade de vida dos pacientes que fazem jejum em comparação com qualquer outra dieta. Aí, esse autor, ele colocou alguns pontos. que a grande indústria farmacêutica, ela insiste que o jejum por si só pode reduzir o crescimento do tumor e retardar a propagação do câncer. Mas, não proporciona muito um aumento de sobrevida, diz a indústria, conforme a visão desse autor. Ele diz que não tem certeza sobre isso, porque eles querem continuar insistindo que o jejum com a quimioterapia é melhor para obter benefícios, porque eles estão vendendo lá os medicamentos, né? Então, está claro que as pessoas que jejuam na quimioterapia se saem muito melhor em todos os sentidos possíveis, incluindo a sobrevivência de longo prazo. Então, ele fala, no entanto, se você combinar o jejum com compostos, com suplementos, bioativos, anti-câncer, com alimentos, com uma dieta rica em nutrientes, com nutrientes antioxidantes, será que o resultado não seria muito, muito, muito maior do que qualquer medicamento? Fica o questionamento. Então, ele diz que esse será até o foco do próximo artigo dele sobre jejum. Então, ele colocou várias referências. Um ponto final que ele colocou aqui, aqueles que tomaram as vacinas daquela coisinha lá, da pandemia, principalmente da Pfizer ou Moderna, desenvolveram um turbo-câncer, como se fosse um potencializador de câncer no organismo. E essas pessoas, em especial, se beneficiariam com o jejum devido à natureza agressiva e metastática desses cânceres, desse organismo que foi modificado. então, muito interessante, né, essa pontuação. Vou colocar depois a referência que ele colocou aqui do link do artigo dele, muito completo. E é isso, pessoal. E acredito que todos esses benefícios que a gente falou aqui, exclusivamente, foi pontuado em relação ao câncer, eles se aplicam a qualquer processo inflamatório, como a gente falou. Bom dia, ele pode ajudar a diminuir a endometriose, que também é um processo inflamatório? Sim. Comida de verdade, corte açúcar e tire carboidratos e passa um período do tempo com a tua insulina baixa. Resultado de saúde. Flávia, tenho uma amiga que estava com seis miomas. Aí, apresentei o jejum pra ela. Não tenho comprovação, mas, após o jejum, sumiram quatro dos seis miomas que ela tinha. Hoje, ela pesa 65, antes ela tinha 107, viu? É a coisa da insulina elevada, a pessoa que come muito carboidrato, tá muito inflamada, tudo aumenta, né? Não só o peso, a pessoa não fica somente obesa, ela fica cheia de tecidos inflamados e com, aonde as patologias vão só aumentando. Perdi 13 quilos com o jejum, deslechei, infelizmente, reganhei cinco. Comendo de forma péssima. Agora, retornei há duas semanas, vão me pesar. Ótimo, não desistam. Gente, o importante é sempre vocês sempre pensarem isso, que a saúde de vocês é responsabilidade de vocês. Nenhum sistema, nenhuma indústria, nenhum profissional específico vai ser responsável pela sua saúde. Ele vai te auxiliar no seu processo, mas ele não vai ser digamos, a peça principal. A peça principal é você, porque é você que está aí todos os dias. E aí, quando a gente fala de disciplina, a gente fala assim, a parte do exercício físico, né? Que é muito importante, que você vai lá, faz exercício uma hora no dia, 40 minutos, enfim. Digamos que seja um período reduzido do dia. A alimentação, essa consciência do que você coloca pra dentro é o tempo todo. Então, esse olhar pra você, você tem que pensar assim, o seu organismo é o seu templo. Então, o que você come em excesso, tudo isso que vai acumulando dentro de você, é sua responsabilidade. Então, assim, as pessoas se vitimizam, se colocam, ai, mas eu não consigo, ai, a minha compulsão, ai, mas... aí você se imagina daqui a alguns anos, você numa cama ou num processo de uma doença mais avançada que você não vai ter escolha, você vai ficar quase que 100% na mão de outra pessoa. E eu falo, tenham o controle, façam as suas escolhas antes, né, de tudo isso, enquanto vocês têm o controle, enquanto a responsabilidade é de vocês, né, é sua. Então, não pense, esse final de semana a gente foi num shopping aqui em São Paulo e tava tendo lá um museu do corpo humano, uma exposição do corpo humano com corpos reais. Eu até mostrei aqui algumas coisas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, achei muito interessante, deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui era uma imagem, eu achei muito interessante, essa parte toda do trato gástrico intestinal. aqui em cima o coração, aí uma partezinha lá em cima do pulmão, aí embaixo o fígado, o estômago, o intestino delgado. Vocês percebem, ó, a partir do fígado que fica bem abaixo do coração, olha o tamanho do nosso trato digestivo, ele é gigante, ele é enorme, digamos que seja, ali ele pega mais ou menos um terço do nosso organismo, do nosso corpo, em tamanho, né, questão física. É, você imagina aquela pessoa que come, 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 come o tempo todo, que tá toda hora fazendo todos esses órgãos trabalharem, sobrecarregarem, o fígado é um, né, um órgão muito importante que faz toda essa regulação de glicemia, insulina, o pâncreas juntamente ali embaixo. Então, aquela pessoa que tá toda hora comendo tudo que vê pela frente, ela não dá descanso, né, é, talvez muitas vezes na juventude, aos 20 anos, a gente nem pensa muito nisso, né, mas chega aos 30, aos 40, aos 50, os problemas aparecem. Justamente, porque o seu organismo, ele entrou num caso de, é, fadiga mesmo, de cansaço, de sobrecarga, sobrecarga metabólica, sobrecarga de gordura, excesso de, excesso de tudo, né, as doenças hoje vêm desses excessos em geral, né, de comida, de bebida, enfim. A exposição foi no shopping, é, no SP Marketing. Eu fui levar minha filha no, no Parque da Mônica e acabou, por acaso, a gente tava vendo lá e tava o SP Marketing. Muito legal. Se vocês, né, tiveram oportunidade pra quem tá em São Paulo, achei muito, muito legal essa exposição. Tem muitas imagens e, principalmente dessa parte do, eu foquei muito nessa parte do sistema digestório. Tinha lá partes ósseas do cérebro, da medula, enfim, sistema nervoso, mas eu achei muito interessante conseguir visualizar, ó, o estômago, que é uma bolsa, né, que você, eu até pensei, o estômago, ele também é uma bolsa, é, de, digamos, de armazenamento. Então, não significa que toda vez que você come, você tem que encher essa bolsa até não aguenta mais, né, até ficar com aquela sensação de refluxo. Porque, às vezes, provavelmente, geralmente, a gente come, é, pra, até estocar pra, pra horas adiantes, tá, né, a gente come um pouquinho a mais sempre pra ter aquela sensação, aquele, aquele armazenamento de alimento pras próximas horas. mas, imagina, a pessoa que come toda hora em excesso, tá toda hora enchendo essa bolsa o tempo todo, o tempo todo. O organismo fica totalmente sobrecarregado. É, eu achei muito, eu achei, incrível, incrível essa, essas imagens. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu achei muito interessante. Tinha uma, essa aqui, por exemplo, essa aqui é só da parte do intestino grosso, né, foi retirado o intestino delgado e essa, essas imagens, essa parte vermelhinha aqui são, são terminações nervosas, né, que tá, tá ligado ao nosso sistema nervoso. Então, imagina, você come um negócio lá, cheio de glúten, cheio de açúcar, tudo cheio de coisas que a gente nem sabe. Fica totalmente conectado com o teu intestino. Aí você come, aí às vezes dá aquele bode, né, você fica com aquela irritação, aquele mau humor, aquela falta de energia. Por quê? O teu intestino tá vinculado lá com o seu sistema nervoso. Então, até o seu humor e o que, como você reage às situações da vida estão completamente relacionados com o que você come. Porque, olha, olha o tanto de terminação no intestino. Teu sistema imune, então, vai lá, chega uma coisa lá muito inflamatória, um alimento que o seu corpo não aceita bem, ele rejeita. ele já vai mandar um sinal ali, até um sinal pelo sistema nervoso também. Olha o tanto de terminações, achei muito incrível. Então, por isso que quando a gente faz jejum, principalmente a partir das 24 horas, aquela sensação de conforto mental, de clareza, de atenção plena, foco, autoconexão, porque parece que o teu cérebro fica mais ampliado, a tua visão, os teus pensamentos ficam mais ampliados, mais claros, justamente por isso que você deu um descanso lá embaixo. Você está descansando lá seus órgãos digestivos, digestórios, e o seu cérebro está podendo raciocinar melhor. Então, geralmente, quando eu vejo que tem algumas pessoas que relatam que quando elas precisam tomar alguma decisão ou fazer um projeto muito importante, que precisam utilizar essa questão mental com mais acuidade, elas praticam jejum para deixar o organismo 100% focado naquela atenção, naquele processo, naquele assunto. Então, é incrível. Nosso corpo é fantástico, achei incrível. Quem quiser, vai lá no SP Marketing que vale muito a pena. Deixa eu tirar aqui. Então, é isso, pessoal. eu vou deixar essa live salva. No iniciozinho ficou sem o áudio, mas foi muito legal. Gostei muito de trocar ideias com vocês aqui. A Márcia disse que ontem ela fez de 20 horas, mas estava fora de casa, comia mais, comeu a mais e passou mal. Parecia que tinha comido um boi. Aí, vocês viram ali o estômago, né? Você vai lá, ele está vazio. De repente, você vai lá e de repente você come rápido uma coisa em excesso. Obviamente, a gente vai ter essa clareza, essa sensação mais intensa. A live vai estar no YouTube. Eliane, ele citou aqui no artigo a Pfizer e a Moderna, tá? Que essas são as que mais tiveram esse efeito aí, desenvolvendo esse turbo câncer. Então, eu vou deixar aqui esse vídeo salvo. Vai estar lá no YouTube também. Aguardo vocês lá no desafio. Essa semana a gente vai fazer algumas lives. Vai estar fantástico. Estamos preparando uma suplementação incrível pra vocês. E é isso. O canal do YouTube é jejum intermitente. Dá lá. Flávio, o caldo de mocotó é o mesmo feito? Acredito que sim. O que você tem que só cuidar com o de mocotó pra não ficar aquela quantidade muito gordurosa. Então, você tenta tirar, extrair o máximo de gordura e deixar mais o caldo, tá? Ah, tem o Rio de Janeiro. Verdade, Frank. Na semana que vem, nessa semana, na próxima, estaremos no Rio de Janeiro atendendo presencial. Já temos dois dias de consulta e um dos dias já está preenchido, se não me engano. então, 10, 11 e de repente o dia 12, não sei ainda. Vamos estar no Rio de Janeiro atendendo lá as pacientes cariocas maravilhosas. Tomara que lá esteja um clima legal, porque aqui em São Paulo fez muito frio esse final de semana. Então, gente, beijão pra vocês, até a próxima, né, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que essas informações sirvam de combustível, né? Igual a moça falou ali no início que ela, quando ela ouve, quando ela ouve minha voz, ela consegue fazer o jejum. É justamente porque vocês já associaram há anos e anos eu estar aqui falando sobre o assunto e a gente, nosso cérebro associa aquilo. e o que eu gosto de ser lembrada dessa forma é que pra quem pratica o jejum se sente muito bem. Então, é como se a gente fosse associada a algo bom na vida das pessoas. Isso é muito legal, né? Quem fala mal do jejum, quem vem xingar é justamente quem nunca fez, né? Tem os haters aí que vem, caem de paraquedas. Mas, pra quem pratica, sente, faz, eu nunca vi nenhum comentário negativo. A pessoa fala, olha, eu fiz três dias de jejum e me fiquei pior do que eu estava. Nunca vi, assim, realmente pra quem faz se sente muito bem. Sou do Rio de Janeiro e te sigo. Então, vai lá, Rosilene, fazer uma consulta. Vai ser lá na barra, o local de atendimento, na barra da Tijuca, se não me engano. A Mila diz que sentiu muita diferença até no humor. É incrível. Então, o jejum, ele é vida, gente. Pra quem pratica, a pessoa se sente muito bem. Então, é muito, muito legal que vocês, que a gente seja associada, né, as coisas boas. Eu vejo que muitas pessoas que me seguem, até pacientes também, que elas também compartilham com as pessoas próximas sobre o jejum e as pessoas também se sentem bem. Então, elas acabam se tornando as pessoas que propagam isso, né, numa escala mais reduzida, mas também tem essa importância na propagação em geral, né? A pessoa se sente bem, ela vai lá e vai falar pro amigo, pro vizinho, pro tio, né, pros pais. Isso é muito legal. Quero começar, mas não sei como. Entrem lá no desafio. Vou deixar o link nos stories também pra vocês se inscreverem. Vai estar muito legal. Olha, a Pri diz que fez 41 horas semana passada. Maca peruana não quebra, sua cunhada fez e ficou ruim. Como que ela ficou ruim? É a adaptação, né, gente? Mas assim, a pessoa que tá bem, ela não fica pior do que ela estava. Eu tenho certeza que não. Eu nunca vi nesse tempo todo. Pratico desde 2012. Divisor de águas na minha vida. Só gratidão. Estou me preparando para oito dias. Volto pra contar. Nossa, incrível. A Eliane diz que economizou muito. A Edilane falou que começou com 12 horas na semana passada. Os hormônios estão desregulados. Então, essa adaptação vai ser levar algum tempo, né? Mas a tendência é sempre melhorar. Você nunca vai piorar. Isso tenho certeza. Gente, vou deixar então esse vídeo salvo. Beijo pra vocês. Até a próxima. Doutora, eu precisava ir muito nessa consulta no Rio. Eu quero... Eu sou daqui. Olha, é incrível. Vai lá, Verônica. Vai lá no Rio de Janeiro. Tem lá o link, no link da bio, do WhatsApp. Tem consultas presencial. Aí você vai lá e entra em contato e fala com a Cláudia. Vitaminas Bs, ômega 3D, quebra jejum? Não. Beijão pra vocês. Oi, Adelaide. Adelaide é minha paciente também, amada, querida. Beijão. Até, gente. Tchau, tchau.